Olá, seja muito bem-vindo a essa série de vídeo. O meu nome é Moisés Santos e neste primeiro vídeo eu gostaria de te mostrar, te ensinando passo a passo, como qualquer pessoa pode passar a ganhar mais dinheiro trabalhando menos. E quando eu falo isso, algumas pessoas costumam dizer, ah, isso é bom demais para ser verdade. Outras dizem, ah, isso é balela, é impossível a pessoa ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Só que eu já estou trabalhando desta forma há mais de cinco anos, trabalhando menos e ganhando mais. Eu posso dizer para você que hoje eu ganho mais dinheiro quando eu estou dormindo do que quando eu trabalhava em uma empresa tradicional. Talvez agora isso possa ter dado um nó na sua cabeça e você pode estar se perguntando como é possível uma pessoa ganhar mais dinheiro dormindo do que trabalhando em uma empresa. No entanto, eu quero te deixar logo ciente que eu não estou aqui falando sobre marketing multinível, nenhum sistema de pirâmide, nada que seja fraudulento ou que quebre algum tipo de lei. Não. O que você vai aprender aqui nessa série de vídeo é como você pegar conhecimento, transformar em oportunidade e você parar de trocar o seu tempo por dinheiro. Veja se isso lhe é familiar. A maioria das pessoas costumam trabalhar oito horas diárias, ou seja, elas estão vendendo o seu tempo. Em outras palavras, trocando o tempo por dinheiro. Só que existe um grande problema e eu sempre enfrentei esse problema quando eu não tinha mudado alguns paradigmas. E depois que eu entendi e passei a entender e a enxergar que existia um mundo de oportunidades, eu passei a quebrar vários paradigmas e a pegar e transformar conhecimento em oportunidade. Eu parei de trocar o meu tempo por dinheiro e passei a trocar produtos por dinheiro. Calma, eu vou te explicar exatamente como isso funciona. As pessoas, elas não estão acostumadas com este modelo de negócio. Mas olha, este modelo de negócio é esse, onde me permite ganhar mais trabalhando menos, onde eu posso ter mais tempo, mais dinheiro e mais liberdade. Imagine por um instante, se você pudesse encontrar um negócio aonde pudesse te dar mais tempo, mais liberdade e ainda você ganhar até 10 vezes mais do que você ganha no seu trabalho atual. Será que isso iria mudar a sua vida de alguma forma? Mas como é possível deixar de trocar o tempo por dinheiro e passar a trocar produtos por dinheiro? É aí que entra o mundo dos produtos digitais. O que é um produto digital? Produto digital é um livro no formato de e-book. Produto digital é um curso ministrado em videoaulas, Vídeos como esse que você está vendo aqui neste site ou neste canal do Youtube. Profissionais que têm um conhecimento, ele pega esse conhecimento e ele transforma em produto. Deixa eu te contar o caso de um ex-frentista de posto. Esse ex-frentista de posto, hoje ele ganha mais de 5 mil reais vendendo produtos digitais. E-books, que são livros no formato de PDF, cursos em videoaulas, cursos através de palestras online. E hoje esse empreendedor, que era um frentista, ele está ganhando muito dinheiro através da internet. Inclusive, eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em um evento que foi realizado em São Paulo, chamado de Afiliados Brasil. Eu conheci vários empreendedores, pessoas que vieram de baixo, que estavam acostumadas a trocar o tempo, o seu tempo, oito horas de trabalho por um salário mínimo. E hoje está ganhando mais de 5 mil reais. E o que dizer do meu amigo, Manancéis Moraes, que trabalhava como assistente administrativo. Ele trabalhava aproximadamente oito horas. Eu também tive o privilégio de conhecê-lo nesse evento chamado de Afiliado Brasil. Esse jovem, quando eu o conheci em 2012, ele trabalhava como assistente administrativo. E ele pegava um metrô para ir para o seu trabalho. Ele levava cerca de duas horas para se deslocar da sua casa para o seu trabalho. E duas horas do seu trabalho para a sua casa. Eu criei uma amizade com ele e eu comecei a ensinar para ele a minha metodologia, a minha forma de trabalhar através da internet, vendendo produtos digitais. Automaticamente, ele colocou em prática tudo o que eu comecei a ensinar para ele. Como contratar um autoresponde profissional. Como criar um blog profissional através da plataforma Wordpress. Como trabalhar com campanhas de e-mail marketing, onde você deixa tudo automatizado. E mesmo quando você estiver dormindo, as pessoas estão entrando no seu site e comprando os produtos e serviços que você recomenda. Um ano depois, ele largou o emprego e começou a viver 100% da internet. Hoje, ele ganha mais de R$ 5.000 trabalhando de casa ao lado da sua família. Tudo isso graças ao poder da automatização das ferramentas que nós podemos configurá-las através de um sistema de autoresponde. A forma que você pode viver de internet e deixar de trocar o seu tempo por dinheiro, é você passar a trocar produtos digitais por dinheiro. Quando você troca o seu tempo por dinheiro, por mais que você trabalhe, você não pode ganhar tanto dinheiro assim porque o seu tempo é limitado. Você só tem 24 horas e você não pode trabalhar 24 horas por dia. Por quê? Porque o corpo ele não aguenta, ele não resiste e você iria entrar em uma espécie de estresse. O seu corpo iria ficar muito desgastado, a sua mente iria ficar sobrecarregada e você poderia chegar até a óbito. A diferença de trabalhar pela internet, do trabalho tradicional, é que no trabalho tradicional você precisa trocar tempo por dinheiro. No trabalho tradicional, você precisa obrigatoriamente trabalhar 8 horas por dia e se você quiser ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar mais. Através da internet é totalmente o contrário. Você cria uma página de captura, talvez você não saiba o que é isso, mas nos próximos vídeos você vai entender todas essas ferramentas que eu estou falando nesse primeiro vídeo. Você cria uma página de captura, você contrata um sistema de autoresponde, você configura uma sequência de e-mail, você cria um blog, cria uma série de conteúdo, você cria algumas campanhas através do Facebook ADS, você cria alguns vídeos para um canal do YouTube e você atrai visitas para essas páginas e depois você pega o e-mail dessas pessoas oferecendo um livro digital, um e-book ou uma série de vídeos de treinamento como essa que você está recebendo. Depois você fideliza essas pessoas e elas estão em busca de uma solução, solução para um determinado problema, uma determinada dificuldade que elas enfrentam no dia a dia. E é aí que surge a oportunidade de você colocar diante dessas pessoas os produtos e serviços que você recomenda e que servem para solucionar os problemas que elas estão enfrentando no dia a dia. No próximo vídeo eu vou te falar mais a fundo sobre o mercado milionário do marketing de afiliado. Você vai entender como você pode se tornar um afiliado e criar o seu próprio negócio, mesmo sem você ter produto, sem você ter tanto conhecimento e podendo começar ainda hoje. No próximo vídeo você vai aprender como pessoas estão largando seus empregos e migrando para a internet e trabalhando com marketing de afiliado. Apenas divulgando produtos de outras pessoas ganhando uma comissão de 50% a 70% por cada venda que realizar. Imagine que você pega um produto para promover, um produto onde te paga R$200 de comissão. Imagine que você faça uma venda por dia deste produto onde você ganha R$200 de comissão. No final do mês você vai ter um faturamento de quase R$6.000 vendendo um único produto por dia. Agora imagine que a internet não é limitada. Você pode vender 2, 3, 4, 5 produtos por dia. Já imaginou no final do mês o tamanho do seu faturamento vendendo produtos digitais, trocando produtos por dinheiro, produtos que você nem mesmo levou um minuto para criá-lo. Porque já existem plataformas com milhares e milhares desses produtos que pessoas criaram e colocaram nessas plataformas e disponibiliza a oportunidade de pessoas assim como eu e como você nos afiliarmos e passarmos a promovermos esses produtos em troca de uma comissão que varia de acordo com o valor do produto. O mínimo que os produtores pagam por cada venda de produto é de R$20. Isso dependendo do produto. Tem produtos que custam R$40, R$50, R$100, R$200, R$300, R$1.000, R$2.000. Imagine você fazer a venda de um produto que custa R$1.000. Você vem a R$500 por ter feito uma venda de um produto que você nem mesmo teve o trabalho de criá-lo. Que você nem mesmo terá o trabalho de entregar ao cliente. Você nem mesmo terá o trabalho de dar suporte, ajudar o cliente. Tudo isso fica por parte do produtor, o dono do produto. Olá, bem-vindo. Aqui é o Moisés Santos. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar aqui alguns resultados dos produtos que eu promovo. Essa parte aqui de documento, eu vou deixar ela oculta por questão de segurança. Aqui são os dados do produtor e eu não acho por bem mostrá-lo. Aqui tem alguns produtos dos quais eu vendo. E eu vou mostrar aqui alguns resultados que eu tive promovendo esses produtos. Aqui são os nomes dos produtores. E com esse produto aqui, foram alguns produtos que eu vendi. E eu tive um faturamento de R$20.518,92. E aqui eu vou clicar aqui, eu vou abrir uma nova guia. Está carregando aqui. Para mostrar a vocês os resultados que eu tive promovendo esses produtos. Em um nicho que eu não sou especialista. Que no caso é no nicho de saúde e bem-estar, perda de peso. E aqui como vocês podem ver. Logo quando eu comecei a promover, era a versão 1.0. Eu fiz uma venda. Depois ele lançou a versão 2.0. Aqui nessa época, o valor do produto era de aproximadamente R$297,00. Algo em torno desse valor. A versão 2.0, ela veio mais cara. Com um valor de aproximadamente R$697,00. E eu fiz 74 vendas dessa versão. E eu ganhei aqui, como você pode ver. R$19.468,74. Vendendo o produto principal. E eu também vendi o livro, que era mais barato. Esse livro, eu ganhei com o livro R$913,32. E com o produto da versão 1.1, mais R$136,00. Que deu o valor total aqui de R$20.518,00 com esse produto. Eu não vou mostrar todos os outros. Mas aqui você pode ver. Mais R$9.000, mais R$6.000, mais R$3.000, mais R$3.000. R$2.200,00, R$2.057,00, R$1.854,00, R$1.383,00, R$1.082,00, R$1.056,00, R$1.034,00, R$1.037,00 e assim sucessivamente. Tem mais resultados aqui. Então, você pode ver e comprovar que o marketing de afiliado funciona. Ele dá muito resultado. A única coisa que você precisa fazer é seguir as dicas e as estratégias que eu ensino aqui dentro do Ninjas Afiliados e colocar em prática. E eu espero que você seja totalmente motivado para aplicar cada dica e cada estratégia que eu vou mostrar aqui dentro desse treinamento. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de te mostrar a oportunidade de você deixar de trocar o seu tempo por dinheiro e você passar a trocar produtos digitais por dinheiro. No próximo vídeo, você vai entender a fundo como ingressar neste mercado milionário chamado de marketing de afiliado. Eu vou te dizer aonde você encontrar esses produtos para se afiliar e eu vou te dizer como você pode começar a criar o seu negócio com um baixo investimento. E os lucros são altíssimos. Vai depender do seu empenho. Claro que você não vai chegar hoje e amanhã você vai estar ganhando R$6.000,00. Não, mas já parou para imaginar no seu emprego tradicional, digamos que você ganhe R$1.500,00 ou talvez você ganhe R$2.000,00. Daqui a cinco anos, quanto você estará ganhando no seu emprego? E será que com os aumentos que você for recebendo daqui a dois, três anos, cinco anos, estará compatível ou estará superior à infração que sempre está aumentando? Agora, imagine se você pudesse criar um negócio hoje e daqui a um ano esse negócio estivesse te rendendo de R$2.000,00 a R$5.000,00 extra através da internet. Já imaginou que depois de um certo tempo você poderia pensar na possibilidade de largar o seu negócio tradicional e viver exclusivamente na internet com faturamentos superior ao que você ganha no seu trabalho atual? É exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Como você se tornar um afiliado, onde encontrar os produtos para promover e como você criar o seu próprio negócio sustentável, lucrativo através da internet. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Se você gostou, deixe um comentário por baixo. Eu estarei respondendo todos os comentários e estarei dando o máximo de atenção a todos vocês que vieram a essa página, que assistiram esse vídeo até o final, que gostaram. E eu fico muito alegre porque através desse conhecimento eu tenho ajudado milhares de pessoas. Eu tenho um canal com milhares de pessoas que seguem, milhares de visualizações, páginas no Facebook e tenho trabalhos através de blogs onde muitas pessoas me seguem. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e seja disposto, disposta a seguir esta nova metodologia de trabalho a partir de casa. Então, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço e nos vemos nos próximos dias no segundo vídeo, onde você vai aprender mais sobre esse mercado milionário do marketing de afiliado. Forte abraço e até lá! Forte abraço e até lá!